O bicho pegou na pinta, mano. Tá morto. O Bobzinho do Tyrell foi-se embora, mané. Nemesis veio. Ele pegou na pinta, não aguentou. O Tyrell não aguentou a pintada, mano. Esse não tem o trem, esse não tem a torre do relógio. Esse não tem a... Ah, bicho, essa arma é muito ruim. Eu vou pegar outra pistola. Não tem o trem, não tem a torre do relógio. E várias outras coisas. Se pá, pelo que eu tô vendo... Se pá, a gente tá no fim do game, mano. Pelo que eu tô achando. O pistola ainda tá... Tu também. No remake você pode mudar a história. Não deveria, mano. Deveria ter sido igual era antes. Se pá, a gente tá no fim, tá ligado? Porque o fim, pelo que eu me lembre, é tipo isso aqui, tá ligado? É o... É, então, poca grana. No jogo... É mais ou menos... No 3, mais ou menos, quando você entrava no laboratório. Quando você começava a ir pro laboratório, era o fim do game. Para começar a vacina de vacina, place os materiais na câmara. Synthesis? Eu tenho que fazer isso de mim? Não, beleza, mas... Tem que pegar três itens ali. Pênis drive. Tem mais coisa. Ah, tá. O que tem aqui é o que a gente tem que fazer ali. Por enquanto, não podemos mexer. Aqui também a gente não faz... Absolutamente nádegas. Não, mano. O jogo em si é bom, poca. É por isso que muita gente reclamou. Tipo, todo mundo, digamos assim, tá ligado? Os caras mudaram um pouco. Não era pra ter mudado. Ah, e eu tô perdido, velho. Mais safe. Mudou. Tô jogando assim. O jogar é bom, mano. Eu gostei. Eu tô gostando de jogar o jogo. É gostoso, mas é o que eu tô falando. Não deveria ter mudado. Eita susto do c... Eu fui olhando pro chão, ó. Que da peste. Pau no. Eita susto do c... Eita susto do c... Pau no. Pau no. Pau no. Não quer morrer E minha 12 Minha 12 tá forte, hein, mano Beleza, eu vou subir primeiro Deixa eu subir aqui primeiro, depois a gente desce Essa parte eu me lembro, essa parte sempre teve Vamos dar Eu definitivamente preciso dessa vacina Fazer bala de 12, mano Mas precisa Urgente Lá em cima A gente foi É zumbi? É não Pega na vidinha Roiva Cara, tem mais coisa aqui Boa Opa Coisa ácida Eu fiz o ácido também A gente deveria voltar, velho Eu não vou conseguir levar nada, mano No quarto Esses inimigos ali Aqueles que saem os Os spins, tá ligado Não sei se tu lembra Isso mantém É o nosso poder Parece ser o que tem com seu poder Det ancestor O que é que tem com seusversos Mas deixa a sua productiva Não consegue É ficar insolora Entra É E aí, ó, Silvestre estalona ali, ó, os sapão, mané. Os bichos tudo com as caras de embromado, ó, é. Jesus. Simbora, pai. Vamo que eu quero zerar hoje, que amanhã nós vai de amonguizada. Sai, mudou. Eita, ca... Meu Deus, bicho, tu é chato, hein, véi. Meu Deus, lá vem um coca, ele ia chupar nós, ó. Chupa, 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 chupa. Não conseguiu, né, fi? Não consegue, né? Meu Deus, bicho. Peraí que eu dou já o resultado. Vem. Não pegou. Eita. Não pegou uma ra... C******, eu já tomei, tô fud... Não pegou. Se lhe você do outro! Vem. Não pegou uma ra... Uma adjuvantação. Estes são combinados com antigens para aumentar a resposta do sistema. Então é chamado a nemesis. Acho que agora é lá no laboratório. Vai dar fight em. Dá fight. Minutos final. Minutos final. Vai ganhar os... Meu Deus, mano. Morri. Não morri porque eu sou um deus das game players. Vai se juntar. Não eu matei. Eita nóis! Não tem mais bala dele! Não filha, não filha! Vai tomar nesse teu c... Que pessoa chata mané! Dá o savezinho! Vê Gode! Eita nóis! 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 É agora, eu acho que agora é o final da batalha. Tá dando muitos itens. Quando dá muitos itens, meu parceiro. E aí? Se esse for o final, acho que tá bom, né? Três vidas. Ah, ainda dá pra nós levar mais... Dá pra nós levar a bala... Essa aqui, ó. É melhor do que a ácido, eu acho, hein? Ou ácido, mano. Eu vou levar o ácido. Ó, temos a Magno. Se este for o fim, mano. Se não, a gente dá um... Um coisa aqui e remove esse monte de coisa. E leva só o que não for pra guerra. O que em Deus nome é esse lugar? Tô falando que esse não é o momento do final battle. E aí vem a farra é brigar que só a peste, né? Bora. Opa, eu lembro disso, hein? Mas o outro era só quatro. É, tá lá, né? Está foda, está foda, tiringão. Tiringa está foda, que só a peste. Olha aí, ó. Cachorrão danado. Eita, menina. O que nós temos aqui? Nicol, eu não. A cidade precisa de essa vacina. Mais do que eu não. Eu não acho que a gente tenta de imparar você está sendo tão bom. Agora, eu sei que você não pode ter a prática de vida. Mas eu estou em isso para fazer a peste. Então, vamos fazer um negócio. Você vai lá. Sempre tem que ter um pau no c**o, mano. E aí, como é? Não! Como é, velho? Ah, já sei! Ah, sei como é. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Carlos? Você está bem. Deixe-me um lugar para você. Boa ideia. Deixe-me um lugar para você. 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 Ixi, esse aqui não serve não, mano. Pode deixar matar. Eu peguei uma bala ruim. Pode deixar matar. Vou matar, vou matar, ah não, pega aí, carregar o jogo, a gente pegou uma bala ruim, dois mil anos depois Vamos usar de fogo primeiro Que dá um dano ferrado nele Essa de fogo dá muito dano nele, mano Ai feio Ai feio O que é você? Coz? Starks, Starks Você está tudo bem, eu vou me encontrar para você Boa ideia Veja você, você tem companhia Veja você Veja você Veja você Veja você Veja você Abraça essa garota! Here comes some more! If I can't, I'm gonna shoot the Magnum! It's behind the number 2! Yeah! Podemo 3 GATO EMPOGATO EMPOGATO What a hell! Eita deus, eu só tenho uma camisa amada. Temos mais que vem! Alguém está escondendo por trás! É! A CIDADE NO BRASIL NUMBER FIVE! I got this! Not what I intended to hit, but I'll take it. Yeah! Woo! I got some more incoming! Behind you! Ah, my son, go to the top! Go to the top! Go to the top! Here comes some more! NUMBER TWO! It's smash time! I killed him! Here comes a crane! Use it to climb up! Oh, no! What? Come on! Chelsea, get back! You bastard! Now get on! I'm gonna melt this fucker in a mush! I'm gonna melt this fucker in a mush! Okay! Okay! I'll meet you over ahead! Woo! Oh! 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 So... Most foggy! Fla!